Fui a apanha da azeitona Apesar da quarentona Estar no papo trigo limpo Era simpática a solteirona Debaixo da oliveira Meu coração já falava Mas fiquei quedo e mudo Quando ela me confessava Sei que os tempos são outros Eu só encontro judeu A mim ninguém me tocou Eu guardo o que Deus me deu Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Fui a apanha da azeitona Comecei a barejar Linda mulher vi eu Pus-me logo a herdar Era boa como o milho Apesar da quarentona Estar no papo trigo limpo Era simpática a solteirona Debaixo da oliveira Debaixo da oliveira Meu coração já falava Mas fiquei quedo e mudo Quando ela me confessava Sei que os tempos são outros Eu só encontro judeu A mim ninguém me tocou Eu guardo o que Deus me deu Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros Também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre Nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros, também não serve para mim Uma virgem, meu Deus, é milagre, nunca vi mulher assim O que não serviu para os outros, também não serve para mim Eu cá tenho uma certeza, todos nascemos sem dente Há por aí muito burro, há por aí muito burro que só quer ser presidente O ditado assim diz, que para mandar boa gente É preciso nascer amigo, é preciso nascer amigo para ser bom presidente Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Do Sindicato ou da Junta, que louvou a associação, da Câmara ou dos Bombeiros, da Sociedade ou da Junta, da Liga ou Federação, do Governo ou da República, da Assembleia Parlamentar, só deve ser presidente, só deve ser presidente, quem nasceu para mandar. Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima, quem pode, pode, quem não pode, sai de cima. Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima, quem pode, pode, quem não pode, sai de cima. Eu cá tenho uma certeza, todos nascemos sem dente, há por aí muito burro, há por aí muito burro, que só quer ser presidente, O ditado assim diz, que para mandar boa gente, é preciso nascer amigo, é preciso nascer amigo, para ser bom presidente. Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima, quem pode, pode, quem não pode, sai de cima. Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima, quem pode, pode, quem não pode, sai de cima. Bom dia, vamos cantar com rima, quem pode, quem pode, que para CBD, sai de cima. Bom dia, vamos cantar, vamos cantar, hexa de cima. Bom dia, vamos cantar, fa mã, quem não pode, sai de cima. Bom dia, vamos cantar, faim para o próximo ver. Bom dia, vamos cantar, faim para o próximo. Sou Feliz Cuidado é pouco, conduzo com atenção Há dias daí uma queda, bati com os costados no chão Tive sorte na caída, e aí eu com a minha prima Andamos a derrapar, ora eu por baixo, ora por cima E quando nos levantamos, eu tinha escoriação Ela estava muito contusa e eu com grande confusão Ela estava contusa, ela estava contusa Ela estava contusa e eu com grande confusão Ela estava contusa, ela estava contusa Ela estava contusa e eu com grande confusão Sou feliz, sou um motoqueiro De capacete e de botas No mundo não há melhor que passear Mulheres e motas Todo cuidado é pouco Conduzo com atenção Há dias dei uma queda Bati com os costados no chão Tive sorte na caída E aí eu com a minha prima Andamos a derrapar Ora eu por baixo, ora por cima E quando nos levantamos Eu tinha escureção Ela estava muito contusa E eu com grande confusão Ela estava contusa Ela estava contusa Ela estava contusa E eu com grande confusão Ela estava contusa, ela estava contusa, ela estava contusa e eu com grande contusão Ela estava contusa, ela estava contusa, ela estava contusa e eu com grande contusão Ela estava contusa, ela estava contusa e eu com grande contusão Ela estava contusa, ela estava contusa e eu com grande contusão Ela estava contusa, ela estava contusa e eu com grande contusão Ela estava contusa e eu com grande contusão Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Tua mulher toda enfeitada Tua mulher toda enfeitada A dizer que vai ao dentista O nome dela é Vitória E o do senhor doutor é conquista Eu nunca fui de intrigas Eu nunca fui de intrigas Por isso peço o segredo Misturando estes dois nomes É Vitória É Vitória do doutor conquista Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Cuidado Zé Cuidado Zé E esse aí é o lado que não seria Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Tua mulher toda enfeitada A dizer que vai ao dentista O nome dela é Vitória E o do senhor doutor é conquista Eu nunca fui de intrigas Por isso que irá a nascer um negócio na tua cabeça Zé Por isso peço segredo Misturando estes dois nomes É Vitória do doutor conquista E está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Zé Está sim, está sim Cortou mal antes que cresces Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça Está sim, está sim Corta-me ao antes que cresça, Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé Está sim, está sim Corta-me ao antes que cresça, Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé Está sim, está sim Corta-me ao antes que cresça, Zé Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé Está sim, está sim, vou aclamar lá antes que crer Está bem, está naquele momento Era bonito o serão lá em casa da avózinha Aquilo que eu mais gostava era o jogo da divinha Aquilo que eu mais gostava era o jogo da divinha Qual é coisa, qual é ela que é um bicho cabeludo Tem cheirinho a bacalhau e eu já disse quase tudo Tem cheirinho a bacalhau e eu já disse quase tudo Qual é coisa, qual é ela esta não dá para enganar Quando entra entra duro, quando sai sai a pingar Quando entra entra duro, quando sai sai a pingar Qual é coisa, qual é ela que é mole e encolhido Dá-lhes o que elas querem depois de estar estendido Qual é coisa, qual é ela só não sabem os palermas Que todas as mulheres têm lá bem no meio das pernas Qual é coisa, qual é ela rápido como a perdiz Faz pontaria às pernas, vai direitinho ao nariz Faz pontaria às pernas, vai direitinho ao nariz Qual é coisa, qual é ela que é um bicho cabeludo Tem cheirinho a bacalhau e eu já disse quase tudo Tem cheirinho a bacalhau e eu já disse quase tudo Era bonito o serão lá em casa da avózinha Aquilo que eu mais gostava era o jogo da divinha Aquilo que eu mais gostava era o jogo da divinha Aquilo que eu mais gostava era o jogo da divinha O Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para mear O Tico comia na sala, Tico comia no chão Tico comia na cozinha encostado no fogão Tico comia no tapete, Tico comia no sofá Tico comia na cama toda hora sem parar Tico comia na cozinhaenteria da avózinha no chão comia no chão O Tico é danado para mear O Tico, o Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem lhe empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para mear Te comia no colo, te comia na mão Te comia sentado em frente à televisão Te comia ao almoço, te comia ao jantar Te comia toda a noite, te comia sem parar O Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem lhe empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para mear Te comia o Tico, o Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem lhe empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O defeito do Tico é danado para mear O Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não vende, nem troca, nem empresta para ninguém O Tico tem um defeito que não dá para consertar O Tico é um gato que a Maria quer bem Sou solteiro e bom rapaz Vivo num apartamento Ainda sou muito novo Para pensar em casamento Convido minhas amigas Para comer e para dançar Mas demoro muito tempo A preparar o jantar Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Sei que sou bom cozinheiro Aprendi com a Isabelinha Mas confesso que me faltam Utensílios de cozinha Todas me dizem o mesmo Que jantar delicioso Quem tem fome desespera Pois sou muito vagaroso Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária Eu sou o mestre de culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais depressa Eu sou o mestre de culinária Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença ninguém vai descobrir Enquanto não dá uma Enquanto não dá uma Enquanto não dá uma Não consegue dormir Enquanto não dá uma Enquanto não dá uma Tem noite que dá três Tem noite que dá três Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença ninguém vai descobrir Enquanto não dá uma Não consegue dormir Esta semana sabes o que ela fez Deitou-se depois das duas Só dormiu quando deu três Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Sua doença ninguém vai descobrir Enquanto não dá uma Não consegue dormir Esta semana Sabes o que ela fez Deitou-se depois das duas Só dormiu quando deu três Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tua mulher não dorme mais Não consegue dormir Esta semana Sabes o que ela fez Deitou-se depois das duas Só dormiu quando deu três É isso aí É isso aí Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Tem noite que dá três Horas da madrugada Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noite que dá uma Tem noite que dá duas Tem noite que dá três Horas da madrugada Tua mulher não dorme mais Tua mulher não dorme mais Passa a noite acordada Deixa botar meu amor Só a cabeça Só a cabeça Só a cabeça meu amor Deixa botar Deixa botar meu amor Só a cabeça No teu colo Eu quero descansar Deixa botar meu amor Só a cabeça Só a cabeça meu amor Deixa botar Deixa botar meu amor Só a cabeça No teu colo Eu quero descansar Tu sabes que eu te amo Loucamente Falei com o teu pai Quero casar no fim do mês Acredita meu amor É sincero, a coisa que eu mais quero É sonhar nos braços teus Dou-te carinho quando fores dormir Faço-te carícias quando tu te levantares Balanço-te na rede, vou-te aquecer Tudo isso porque gosto de você Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Tu sabes que eu te amo loucamente Falei com o teu pai, quero casar no fim do mês Acredita, meu amor, é sincero A coisa que eu mais quero é sonhar os braços teus Dou-te carinho quando fores dormir Faço-te carícias quando tu te levantares Balanço-te na rede, vou-te aquecer Tudo isso porque gosto de você Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar Deixa botar, meu amor, só a cabeça No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar No teu colo eu quero descansar Deixa botar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa botar No teu colo eu quero descansar Deixa eu voltar, meu amor, só a cabeça Só a cabeça, meu amor, deixa eu voltar Deixa eu voltar, meu amor, só a cabeça Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma pautinha, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Vou à discoteca, vou ao cinema e ao café Vou procurar até encontrar o que é meu Estou acampulhado, desesperado, a viver só Quero ver aonde foi que meu amor se meteu Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Vou à discoteca, vou ao cinema E ao café Vou procurar até encontrar o que é meu Estou acaminhado, desesperado, a viver só Quero ver aonde foi que meu amor se meteu Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai, vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite eu tô na Ruma, por aí Hoje de noite eu tô na Ruma, tô na Ruma Ai, tô na Ruma, vamos Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariezinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau de molhadinho, diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal Mariazinha deixa-me o cheirar, que coisa tão gostosa nunca cheirei nada igual Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau A CIDADE NO BRASIL Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, deixa-me cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Vamos embora, Maria. Ai, que bom, Maria, que bom. Que cheirinho, que coisa tão gostosa, Maria. E agora vamos dançar o vira, vamos dar uma virada, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Jupa Tereza Há gelado de morango, baunilha e abacaxi As garotas do meu bairro vêm todas chupar aqui Há gelado de banana, um fruto da natureza Mas aqui tem um gostoso que eu guardei para a Tereza Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Há gelado de morango, baunilha e abacaxi As garotas do meu bairro vêm todas chupar aqui Há gelado de banana, um fruto da natureza Mas aqui tem um gostoso que eu guardei para a Tereza Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Há gelado de morango, baunilha e abacaxi As garotas do teu bairro vêm todas chupar aqui Há gelado de banana, um fruto da natureza Mas aqui tem um gostoso que eu guardei para a Tereza Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Que este gelado gostoso é feito de framboesa Jupa Tereza, Jupa Tereza Abre as pedras Eu pescava no riacho da pedreira Vendendo peixe na feira e eu criei a criançada Comendo peixe todo o mundo ficou forte Pois eu tive muita sorte com a minha mulher amada Minha mulher um dia foi pescar Mas no riacho da pedreira tinha pedra para zangar Ela tinha medo de pôr a mão na toca E eu dizia, Carlota, é aí que o peixe está Entre as pedras não tem cobra, só tem peixe Se quiseres pegar algum, tens de fazer com o meu mandar Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Eu pescava no riacho da pedreira Vendendo peixe na feira e eu criei a criançada Comendo peixe todo o mundo ficou forte Pois eu tive muita sorte com a minha mulher amada Minha mulher um dia foi pescar Mas no riacho da pedreira tinha pedra para zangar Ela tinha medo de pôr a mão na toca E eu dizia, Carlota, é aí que o peixe está Entre as pedras não tem cobra, só tem peixe Se quiseres pegar algum, tens de fazer com o meu mandar Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Eu pescava no riacho da pedreira Vendendo peixe na feira e eu criei a criançada Comendo peixe todo o mundo ficou forte Pois eu tive muita sorte com a minha mulher amada Minha mulher um dia foi pescar Mas no riacho da pedreira tinha pedra para zangar Ela tinha medo de pôr a mão na toca E eu dizia, Carlota, é aí que o peixe está Entre as pedras não tem cobra, só tem peixe Se quiseres pegar algum, tens de fazer com o meu mandar Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor É aí que o peixe esconde quando vê o pescador Abre as pedras, meu amor Abre as pedras, meu amor Abre as pedras, meu amor Minha vida é a estrada do norte a sul do país É difícil, meus amigos, mas sou um homem feliz A mim não me perdoam, mas gosto da minha gente Só Deus sabe quantas vezes vou cantar mesmo doente Estão todos à espera, lá começam as canções Quando termina estourado, ainda há duros borrachões E quando saio do palco, autógrafos para assinar No meio da confusão, só ouço a malta a gritar Ó tio Quindem, um autógrafo desses 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 Minha vida é a estrada do norte a sul do país É difícil, meus amigos, mas sou um homem feliz A mim não me perdoa, mas gosto da minha gente Só Deus sabe quantas vezes vou cantar mesmo doente Estão todos à espera, lá começam as canções Quando termina estourado, ainda há duros borrachões E quando saio do palco, autógrafos para assinar No meio da confusão, só ouço a malta a gritar Ó tio Quindem, um autógrafo desses Ó tio Quindem, um autógrafo desses Ó tio Quindem, um autógrafo desses Ó tio Quinto é meu autógrafo de ex-s-s 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 Ó tio Quinto é meu autógrafo de ex-s-s-s Óbvio que você é um autógrafo grande, sim! Sete buracos Nos deu estes buracos Ai nós temos que os pôr a funcionar Todos nós somos iguais E sem buracos não há ninguém Quando morres amigo Pro buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Sete buracos Sete buracos todos temos na cabeça Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os estimar Nove buracos todos temos no corpo Todos no seu devido lugar Se Deus nos deu estes buracos Nós temos que os pôr a funcionar Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém E quando morres amigo Pro buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Todos nós somos iguais Sem buracos não há ninguém Quando morres amigo Quando morres amigo Pro buraco vais também Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Os olhos são para ver O nariz para respirar A boca para comer Os ouvidos para escutar E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Ai, não digo tenho vergonha E o resto dos buracos Não digo tenho vergonha Obrigado.